Então, nosso trabalho em Unicef se baseia em um esporte como direito para cada criança, para cada adolescente, cada jovem no Brasil e no mundo inteiro. Se o adolescente não tenta ter afinidade pelo futebol, ele pode ter essa afinidade gerada a partir das práticas de vôlei, de handball, do ciclismo, do xadrez. Temos montado uma rede de adolescentes e de jovens que trabalham com a política pública, mas também realizando atividades esportivas, com essa perspectiva de esporte seguro inclusivo, porque achamos que os adolescentes e jovens devem poder participar na formulação das políticas públicas que têm a ver com o direito ao esporte. O REJUP, a rede de adolescentes e jovens pelo direito ao esporte seguro inclusivo, ela foi fundada no Rio de Janeiro a partir de discussões durante o primeiro encontro pelo direito ao esporte seguro inclusivo. E nessa discussão com os adolescentes do país inteiro, nós decidimos que essas discussões e demandas não deveriam ficar estagnadas em mais um documento. Então, os adolescentes se articularam para criar uma organização, no caso essa rede, que a partir dela nós pudéssemos estar desenvolvendo ações pela garantia e pelo direito ao esporte seguro inclusivo e ao mesmo tempo possibilitar canais que o adolescente possa ser ouvido e assim expor suas demandas no que tange a esse direito. Eu comecei no Instituto de Formação como jovem atendida pelo projeto quando eu tinha 13 anos de idade. E depois de um longo processo formativo que eu recebi na área de Educação Física, Esporte e Lazer, por profissionais formados na área, eu comecei a dar oficinas também, a reaplicar aquilo que eu aprendi nas formações com crianças e adolescentes. O esporte em geral, não só no futebol, como uma ferramenta para a educação, para que a criança e o adolescente despertem várias outras habilidades que vão ser úteis para a vida toda. Com 18 anos, depois de ir para o intercâmbio na Alemanha, indicado pelo Instituto de Formação, eu retornei e fiquei alguns meses de maneira experimental em um projeto que a formação desenvolvia e que trabalhava com o esporte educativo. E em 2011, assumi o posto de profissional da organização, trabalhando na área de esporte e cidadania. Então, quando você possibilita que esse adolescente possa expor sua opinião, tanto para a sociedade, que é tão dinâmica e que é tão grande em suas dimensões, e também ao poder público, esse adolescente se sente empoderado e assim ele pode transformar não somente a sua realidade, mas a realidade de outras pessoas que são envolvidas diretamente e indiretamente com a rede na qual ele atua. Legado é aquilo que passa por dentro da vida direta das pessoas que estão envolvidas no processo.